Fala família, sem enrolação, já se inscreve aqui no canal se você quiser aprender aí todo o price action Se você quiser ganhar muito dinheiro nesse mercado financeiro, se você quiser aprender aí, né, realmente analisar o gráfico com conhecimento Já se inscreve no canal, né, já ativa o sininho de notificação, também se você não sabe a corretora que tô operando É da corretora Cotex, onde eu opero já 3 anos, onde paga certinho e respeita a minha estratégia, beleza? Então sem mais enrolação, já vamos abrir aqui o nosso gráfico, vou colocar aqui, já usei zigue-zague, vou abrir aqui o nosso média móvel Vou colocar período 21, beleza? Vamos deixar EMA e vamos deixar em amarelo, que é a cor que eu gosto Vamos abrir mais um aqui pra gente utilizar como confluência, vamos usar o nosso MACD, o MACD é interessante, eu gosto bastante dele E vamos começar nossas operações, beleza? Começando a banca com 7 mil reais E eu quero ver se eu consigo passar, vou ser bem objetivo, não vai ser uma alavancagem muito grande não, beleza? Eu vou entrar aqui, nessas operações, querendo buscar pelo menos aí 12, 13 mil reais, beleza? Ou 14 mil reais, depende de como que tiver o mercado Ó, aqui tá interessante essa zona de suporte e resistência, tá respeitando bastante Se ele estica pra baixo na próxima vela, já entra aqui comprado, beleza? Já vou entrar comprado aqui, ó, com duas taxas, mas ele tem que esticar pra baixo Ah, vou entrar aqui, ó, hum, boa, 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 entrei que taxa linda aqui, ó Tá interessante essa operação, vamos ver aqui o resultado, vai ser muito top Já teve o primeiro toque, segundo toque, terceiro toque Confluência com a nossa média móvel, olha só como ele bate nessa linha e retrai Bate na linha, retrai, bate na linha e vai retrair me dando essa vitória E fora que o nosso MACD também está cruzando as linhas, então vai da vitória Vamos ver aí, faltam 30 segundos Ó, família, como esticou lindo essa operação, linda demais, linda demais Estamos já com 13 mil reais Eu ia parar com esse valor, mas como só foi uma entrada só Eu acho que vai ser interessante a gente entrar com pelo menos mais uma taxa aqui, ó De 5 mil, beleza? Já vou entrar com mais uma taxa só de 5 mil Mas tem que ser um tiro sniper, família, tem que ser um tiro sniper Vamos ver se a gente encontra uma oportunidade aqui interessante Já fez uma LTA aqui Tá querendo bater na nossa LTA aqui, ó Se a gente seguir essa linha aqui, ó Hum, tá interessante, vamos ver Vamos continuar analisando aqui pra ver se a gente consegue aí um Um operacional bem interessante Ó, isso aqui tá interessante, família Já vou entrar aqui, ó Comprado aqui, ó Com 10 mil reais, beleza? Porque, ó É no mesmo ativo, tá? Já teve suporte, suporte, suporte Já fez os toques Fez vela verde Rompi a nossa média móvel E aqui o nosso MACD também não está É... é... como fala? Cruzando Então tá interessante, tá? Se ele não cruza, não quer dizer que vai reverter a tendência Então aqui ele vai buscar o objetivo Que é a zona de resistência aqui em cima, tá? Pra buscar o terceiro toque da resistência Beleza? Tá querendo me trollar aí Mas sei que vai dar vitória Vai esticar nos últimos 10 segundos Olha só como tá esticando Meu Deus, só o infarto hoje, hein? Olha só 3, 2, 1 E é lucro no bolso, família Já estamos aqui, ó Com 21 mil reais, família 21 mil reais Foi lindo demais Foi lindo demais Tá bom demais É... comecei com 7 mil Bateu 21 mil Tá bom Vou fazer o meu saque E se você quiser continuar aprendendo com os meus operacionais É só me seguir Se inscreve Segue no Instagram E é isso, família Tudo já tá disponível pra você aprender É só você querer Beleza? Então até a próxima E vamo que vamo E é só você querer